A Secretaria de Infraestrutura está realizando nesse trecho da Rua Colombiano Marvão a Operação Tapa Buraco, aqui próximo à base da Polícia Militar. É um serviço de Tapa Buraco aqui da Prefeitura Municipal de Alenquer, junto com a Secretaria de Infraestrutura, né? E estamos dando um grau, tampando aqui, que estava muito feio esse trecho, como os outros trechos também. Queremos sair daqui para outras ruas, né? Para concluir o serviço que tem para fazer ainda. Segundo o nosso secretário, Celso Raposa, que assumiu agora há poucos dias a nossa secretaria, estamos na ativa, né? Ele pega o material e nós estamos dando continuação nos serviços aí de Tapa Buraco. Não vai parar não, pode ter na certeza.